Primeiramente, eu quero deixar claro que eu não concordo com a escala 6x1. Eu acho que é meio desumano a pessoa trabalhar com essa carga horária semanal e receber o que recebe aqui no Brasil, que é um salário mínimo desumano, que você não consegue nem se alimentar durante o mês. Então, primeiramente, eu não concordo. E eu sou empresário, eu sou empreendedor, já tive 4 funcionários na minha empresa. E na época que eu tinha esses 4 funcionários, eu tinha uma empresa de e-commerce, eu tinha pessoas ali que embalavam pedidos, atendiam clientes, lidava ali com os problemas das plataformas ali, Mercado Livre, Shopee, nas quais eu vendia. Eu também tinha loja virtual, tinha funcionário que montava os videogames que eu vendia e tudo mais. E na época que eu tinha esses 4 funcionários, eu nunca cobrei deles trabalharem sábado. Então, eles sempre trabalharam 40 horas semanais, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Nunca cobrei trabalhar sábado. E quando eu precisei que eles trabalhassem sábado, era mais o atendimento ali aos clientes, eu pagava essas 4 horas do sábado como hora extra. Então, durante todo o tempo que a minha empresa funcionou, sempre foi dessa forma. Eu nunca cobrei que trabalhasse sábado, porque eu sei que quando você vai contratar alguém e fala que a pessoa vai trabalhar no sábado, você já vê a insatisfação da pessoa. Então, eu sempre prezei pela insatisfação dos funcionários para que a empresa fosse um ambiente saudável e não um lugar que as pessoas fossem ali trabalhar de má vontade, infelizes e tal. Então, acho que eu tenho propriedade para falar desse assunto, porque eu sempre paguei do meu bolso, né? Às vezes que eu precisei, os meus colaboradores trabalhassem no sábado. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu acho que o governo, ele nunca está preocupado com os trabalhadores, com a população, né? Só se você ver tudo que está rolando aí sobre esse assunto, você entende que é mais um jogo político, né? Do que realmente uma preocupação com os trabalhadores, né? Você vê aí que aquela deputada lá, eu não sei se é deputada, se é deputado ou se é deputada, eu não sei como que fala, mas você vê lá que ela ou ele, não sei também como que fala, jogou aí no ar essa PEC aí, os pacabá com os seis por um, mas você nunca vê o governo, né? Ninguém, nem os deputados, nem ninguém, falando que vai conversar com as empresas para reduzir os impostos ali, para negociar com as empresas, para que elas possam reduzir um dia de trabalho ali na semana e para que não fique todo o peso financeiro dessa mudança fique para as empresas, né? A gente já vê aí que as empresas pequenas e médias estão sofrendo muito no Brasil, né? Você vê que a maior taxa aí de pedido de recuperação judicial, recuperação judicial é quando uma empresa está falindo, né? E ela tem que entrar com um pedido na justiça para que os devedores, né? Quem ela está... na verdade ela é a devedora, né? Os credores não peguem, né? Não peguem as coisas deles de volta, né? Então, por exemplo, a empresa ali está devendo o fornecedor, ela precisa desse pedido, né, de recuperação judicial para que o fornecedor não vá lá pegar as mercadorias de volta, né? Para que a empresa continue trabalhando, faça dinheiro e depois consiga pagar as dívidas, né? Então é basicamente recuperação judicial é quando uma empresa está falindo. E esse ano aí de 2024 bateu recordes aí, né, de empresas pequenas e médias falindo. E se você olhar aí, né, os números, você vai ver que eu não estou mentindo. Então, uma proposta dessa, né, no qual você simplesmente manda as empresas diminuírem a carga de trabalho de 6 por 1 para 5 por 2, por exemplo, você está jogando os custos disso, né, todos para a empresa, né? E o governo, você vê que ele nunca tira, né, o custo dele, né? É sempre, ele faz populismo, né, com o dinheiro dos outros. É sempre com o dinheiro dos empresários, das empresas, né? Mas nunca é o dele, né? Então você não vê nenhum acordo aí, o governo falando que vai diminuir a carga tributária para as empresas poderem, pelo menos, começar, né, a fazer, testar, né, fazer o teste aí dos 5 por 2, você nunca vê isso. Então, você vê que é muito mais um jogo político do que realmente uma preocupação, né, com a carga horária de trabalho dos trabalhadores. Aí você vai falar, ah, mas pelo menos vai ajudar os trabalhadores. Tá, beleza, pode ser que você olhando assim, tá, vai ajudar, vai trabalhar menos, né, a pessoa vai ter mais qualidade de vida e tal, porém você não está enxergando que isso pode gerar uma onda de desemprego em massa, né, isso pode gerar aí uma onda de mais recuperações judiciais, mais falências de pequenas e médias empresas. Então não adianta você simplesmente olhar o lado do trabalhador, né, e esquecer do lado das empresas, né, porque também são elas que mantêm ali os trabalhadores recebendo, né, todo mês para ter o seu dinheiro ali, para a sua família e tudo mais. Então, como eu falei, eu tento ver todos os lados, porque não adianta você olhar só um lado e depois isso aí, essa mudança ser muito mais prejudicial, né, para o mercado do que ajudar o mercado. Claro que quem trabalha 6 por 1, né, tá louco para isso aí acontecer, né, mas igual eu estou falando, né, pode ser que se aprovar uma coisa dessa, pode ser que seja muito pior, né, pode ser que você vai perder seu emprego, né, e depois você não vai conseguir outro emprego, e aí vai ser muito pior para você, para a sua vida aí, para a sua família, do que você continuar trabalhando 6 por 1. Então, como eu falei, eu não concordo, tá, mas eu acho que não adianta o governo vir falando, fazendo populismo com o dinheiro dos outros, né, o governo teria que vir com uma proposta que, para ajudar, né, reduzir aí uma carga tributária, para que todo esse custo, né, a ideia de reduzir essa carga horária não ficasse para os empresários, que já tem, né, uma alta carga tributária aí, mensal, para pagar todo mês ali, é muito complicado, tá, quem tem uma empresa sabe do que eu estou falando, não é fácil você manter uma empresa de pé, pagando em dia seus funcionários, seus fornecedores, seus impostos, é muito complicado, então, eu acho que a gente tem que pensar nisso aí também, né, então eu acho que é muito mais um jogo político, né, que estão fazendo aí, você vê que já estão cobrando aí os deputados de direita, que estão contra, já estão falando, ah, por que você está contra, né, então eu acho que ali que esses deputados aí do PSOL, né, da esquerda, então eu acho que é muito mais um jogo político entre esquerda e direita, né, do que realmente uma preocupação com o trabalhador brasileiro. E outra coisa, né, eu acho que, eu acho bem difícil ser aprovado isso aí, né, até porque a gente sabe que tem várias empresas, né, grandes empresas gigantes aí, amigas do rei, né, amigas dos reis do Brasil, e se isso for atrapalhar essas empresas, que eu acredito que vai também, né, que vai custar ali caro no bolso delas, elas não vão aceitar, né, elas vão conversar com os reis do Brasil, e vão pedir para eles não deixarem isso acontecer, né, então assim, a não ser, né, que os reis do Brasil vão dar ali, né, alguns descontos para essas empresas, né, e para as demais, as pequenas e médias, que vão se ferrar e pagar todos os custos, né. Então, depende de muita coisa aí, né, não é uma coisa simples, mas eu acho bem difícil ser aprovado aí, porque eu acho que vai atrapalhar também grandes empresas também, né, que são amigas aí dos reis. E outra coisa, né, agora é mais um conselho para você, né, você que trabalha nessa escala 6x1, para você que é CLP, não se apegue a esse tipo de coisa, né, não fique aí ansioso para isso ser aprovado, não fique feliz, né, porque eu acho que você tem que se preocupar muito mais com a sua evolução, né, a evolução da sua carreira, do que ficar preocupando em se apegar a esse tipo de coisa, né, porque se você se apega a isso, você está falando para você mesmo, né, para o seu cérebro, para a sua mente, que você quer continuar trabalhando dessa forma para o resto da vida, né, porque senão você não estaria preocupado. Então, ao invés de se apegar, né, a esse tipo de coisa, se apegue em focar na sua carreira, em estudar, em crescer, né, ou até mesmo em empreender, né, começar algo próprio para você aí na internet, ou na sua casa, né, fazendo alguma coisa para vender e tudo mais. Então, se apegue a esse tipo de coisa, né, se apegue a você, ao seu crescimento pessoal, profissional, do que ficar preocupando com esse tipo de coisa aí, né, porque isso só vai fazer você ficar cada vez mais sendo escravo, né, trabalhando para ganhar mixaria aí na CLT, né, então preocupe com você, preocupe com o seu crescimento, né, preocupe com a sua carreira, preocupe em estudar, preocupe em focar em crescer dentro da sua carreira, né, no que você faz aí profissionalmente, porque somente assim que você vai conseguir se livrar, né, da escravidão da CLT. Talvez você queira ser CLT para sempre também, não tem problema, né, mas pelo menos foque em conseguir, né, um emprego melhor, que te remunere melhor, porque aí você nem vai se preocupar com a escala 6x1, né, tem muitas pessoas aí que ganham bem, em algumas empresas, ou até mesmo funcionário público, né, que não estão preocupados com isso, até porque funcionário público não tem, né, essa escala 6x1, né, mas não vamos falar disso, né, então preocupe com você, né, preocupe com a sua carreira em crescer, em evoluir, em empreender, porque somente assim você vai se livrar desse sistema maligno, né, que cada vez mais quer escravizar as pessoas. Eu vejo que a maioria das pessoas se apegam muito, né, a sua profissão, né, a sua carreira, é, tipo, a pessoa faz faculdade ali, e ela nem pensa em mudar, né, de área. Então, por exemplo, eu formei Engenharia Elétrica, e logo quando eu saí da faculdade, eu ficava tentando os estágios melhores, assim, né, nas empresas maiores, e fui para vários processos seletivos, e eu não consegui nenhum, né, não passei em nenhum, ao ponto que eu, no último que eu tentei, né, eu tentei muitos, dezenas de processos seletivos, e no último que eu tentei, que eu fui até o final lá, conversei com os gestores da empresa, que foi na WEG, é, eu achei que eu ia passar, e não passei, né, recebi a ligação que eu não fui aprovado, e aí eu fiquei muito puto de raiva, né, e eu falei, nunca mais eu quero trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim mesmo, vou ser empreendedor, eu que me vira, e eu não sabia nada, né, nunca tinha vendido nada na vida, mas aquela raiva que eu fiquei ali por dentro, né, de ninguém querer me contratar, é que me fez eu ter sucesso aí, empreendendo na internet. Então, pegue essa raiva que você tem, né, de ganhar pouco, pegue essa raiva que você tem de trabalhar no 6x1, e use essa raiva, né, para você fazer algo útil para você, né, para você empreender, para você estudar e conseguir um emprego melhor, para você tentar aí vários processos seletivos, ou tentar mais entrevistas para conseguir um emprego melhor, porque somente na raiva, né, quando a gente muda o nosso estado interno e não fica acomodado, somente quando a gente consegue mudar isso, e a raiva é muito bom para isso, né, quando você tem raiva do seu estado atual, você consegue usar essa força aí, né, para evoluir, né, e foi assim que aconteceu comigo, né, ninguém queria me contratar, eu fui lá, fiquei com raiva, mas muita raiva, vocês não têm noção, eu falei, agora eu não quero, tanto que depois eu passei em um processo seletivo na Philips também, e eu tinha o QI lá dentro, né, que é quem indica, dentro da Philips, que era um amigo do meu tio, e eu não fui para a segunda parte do processo seletivo, né, e esse, como eu tinha um QI, né, alguém lá dentro da empresa, que conhecia eu, eu teria uma grande chance de passar, mas eu já tinha decidido que eu ia empreender, que eu ia montar um negócio próprio, e eu não quis ir, né, nesse processo seletivo, porque eu já estava decidido, com muita raiva, que eu não ia mais trabalhar para nenhuma empresa, não ia mais ser CLT. Então, pegue essa raiva do seu estado atual aí, né, de ganhar pouco, de trabalhar muito, de trabalhar no 6x1, e aplique em algo bom, né, a gente chama isso de transmutar, né, transmutação de energia, transmuta essa energia da raiva, e coloque em algo útil aí, que vai fazer você evoluir. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aqui o meu ponto de vista, né, eu acho que se você ficar achando aí que o governo é a salvação aí, para você ganhar mais, para você trabalhar menos, para você ter uma qualidade de vida melhor, você está totalmente enganado, porque os deputados, os senadores, né, presidente e tudo mais aí, prefeito, vereador, estão todos preocupados com eles mesmos, tá, e preocupados com politicagem, né, eles querem se perpetuar no poder por mais tempo possível. E com isso, eles vão fazendo isso aí, né, vão jogando uns contra os outros, né, vai jogando o povo contra a direita, vai julgando o povo contra a esquerda, igual a gente vê aí diariamente, e é uma forma aí, mais um jogo político do que uma preocupação com as pessoas, né, porque se fosse preocupação, o Brasil já estaria totalmente diferente. Então é isso, se você gostou, já deixa o like aí, para me ajudar, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí